Os habilidosos não são óbvios. Eles parecem ser simplórios, mas aqueles que sabem disso conhecem os padrões do absoluto. Conhecer os padrões é o poder sutil. O poder sutil move todas as coisas e não tem nome. Essa é a afirmação que inaugura a obra do Dr. David Hawkins, Poder vs Força. E no trecho em que acabei de citar, David fala do poder sutil. Mas o que é poder? Poder é a capacidade de realizar algo ou ter influência sobre as coisas. Pode ser entendido como a capacidade de controlar, influenciar e decidir sobre eventos e situações. Pode ser tanto de caráter individual quanto coletivo. E pode ser exercido de diversas formas, como através da autoridade, do dinheiro, da força física ou da habilidade de persuadir ou convencer outras pessoas. Pode ser ainda poder político, econômico, social, etc. A palavra poder deriva do latim potere e significa a posse de capacidade ou faculdade de fazer algo. Logo, quando temos poder, somos capazes de influenciar, controlar ou decidir se faremos ou não. Temos completa posse de algo. Já a força pode ser entendida como a capacidade de aplicar uma pressão ou uma tensão para mover ou resistir a um objeto ou sistema. Pode ser entendida como uma medida de capacidade de um objeto ou sistema de vencer uma resistência ou de produzir uma mudança. Em síntese, força é o agente responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. E como dito, poder é ter a posse de algo, controlá-lo. Mas será que temos completo controle de nossa mente? Pensando nisso, o Dr. David Hawkins escreveu sua obra, Poder vs Força, onde ensina os momentos em que devemos aplicar o poder sobre nossa mente e os momentos em que devemos aplicar a força para manifestarmos aquilo que desejamos em nossas vidas. Quer saber como controlar a sua mente? Neste vídeo, irei revelar os segredos contidos no livro do Dr. David Hawkins, que ensinam exatamente a ter controle sobre sua mente. Esses ensinamentos foram responsáveis por diversas fortunas manifestadas no mundo. Então, não saia daí. Aqui no canal saem três novos vídeos por semana. Não perca tempo e inscreva-se. O Dr. David R. Hawkins é um médico e autor americano, conhecido por sua teoria da escala de consciência. Ele foi médico de psiquiatria e professor de medicina e escreveu vários livros sobre espiritualidade e autodesenvolvimento, incluindo Poder vs Força e Deixando Ir. A teoria de Hawkins é baseada na ideia de que existe uma escala de consciência que vai de zero a mil, onde zero representa a negatividade total e mil representa a perfeição total. Ele argumenta que quanto mais alto é o nível de consciência de uma pessoa, mais positivo é o seu efeito no mundo e mais capacidade ela tem para lidar com as dificuldades da vida. Na teoria do Dr. David Hawkins, quanto mais positivos nós somos, mais nós atrairemos para nossa vida aquilo que desejamos. Isso é pura e simples física. Lembra que toda ação possui uma reação? Então, quando nós emanamos boas energias, energias positivas ao universo, ele nos responderá de maneira equivalente, ou seja, de maneira positiva, nos entregando as bênçãos que desejamos. Para utilizar desta técnica, o Dr. David expressa que primeiramente devemos conhecer nossa mente e principalmente os objetivos que desejamos alcançar. Expressa David, Ao identificar subjetivo e objetivo como um só, somos capazes de transcender as restrições do conceito de tempo, que por sua própria definição é um grande obstáculo para a compreensão da natureza da vida, especialmente em sua expressão como experiência humana. Se na realidade o subjetivo e o objetivo são um e o mesmo, então podemos encontrar as respostas para todas as perguntas simplesmente olhando para dentro do próprio homem, simplesmente registrando as observações. Podemos ver um grande quadro emergir, um que não vê limitações com relação a uma investigação mais aprofundada. David ressalta que quem dá os limites para nossa mente somos nós mesmos, ou seja, você definiu em algum momento que aquele é o ponto que você não consegue alcançar, e após isso nunca tentou ultrapassá-lo. É necessário ter em mente que é você quem guia seus objetivos e estabelece seus limites. Então, querer ir além sempre será o melhor a se fazer. Em uma visão geral, podemos ver que desde tempos imemoriais, o homem tentou entender uma enorme complexidade e a frequente imprevisibilidade do comportamento humano. Uma infinidade de sistemas foi construída para tentar tornar compreensível o que é incompreensível. Fazer sentido geralmente significa ser definível em termos que são lineares, lógicos e racionais. Mas o processo e, portanto, a experiência da própria vida é orgânico, ou seja, não linear por definição. Esta é a fonte da inevitável frustração intelectual do homem. A afirmação que acabei de ler demonstra o quão único você é. A ciência não é capaz de prever a imprevisibilidade do comportamento humano, pois o comportamento parte de sua mente e só você é quem tem posse. Então, mesmo que a ciência faça estudos e comprove que em determinado ponto você irá desistir, você é a única pessoa capaz de ir além. E como você faz isso? Tendo o poder de sua mente, estando em posse dela, e às vezes é preciso utilizar um pouco de força para ir além. A força é o que o levará mais longe, e por muitas vezes é necessária. Quando você decide fazer algo, aplica o poder da decisão. Mas agora precisa aplicar um pouco de força para sair da inércia e ir conquistar aquilo que deseja. Essa, por muitas vezes, é a parte mais difícil, mas é possível vencer com poder sobre sua mente e alimentando sua vontade. Quanto mais vontade você possuir, maior a probabilidade de você se levantar e ir atrás. Nessa vida, você irá falhar algumas vezes. E isso é inevitável. Todos falhamos. Mas o que diferencia o sucesso do fracasso é você desistir. Se você é uma pessoa que falhou, mas ainda está tentando, você é uma pessoa em busca do sucesso. Mas se você falhou e desistiu de buscar seus objetivos, você é uma pessoa que se entregou ao fracasso. E já que falhamos, há uma maneira de alcançar o sucesso. A prática. A experiência subjetiva de êxtase sem esforço também ocorre em outros tipos de desempenho físico excepcional, como os do mundialmente famosos dançarinos sufis, conhecidos como dervixes rodopiantes, que por meio de disciplina e prática exaustiva, tornam-se capazes de se mover sem esforço pelo espaço por longos períodos de tempo, com uma precisão deslumbrante. Podemos não entender muito, mas quando vemos esses dançarinos em ação, com seus saltos, com toda aquela precisão, é lindo de ver. Assim será se hoje você não desistir. Será um sucesso lindo, com precisão. Os padrões de energia do atrator são harmônicos, assim como os tons musicais. Quanto maior a frequência do harmônico, maior a potência. O que o gênio consegue é um novo harmônico. Cada avanço na consciência humana veio através de um salto de um padrão atrator inferior para o seu harmônico superior. Fazer a pergunta original ativa um atrator. A resposta está dentro do seu harmônico. É por isso que se diz que a pergunta e a resposta são apenas dois lados de uma mesma moeda, e que não se pode fazer uma pergunta a menos que a resposta já exista. Caso contrário, não haveria um padrão a partir do qual a pergunta pudesse ser formulada. A harmonia é entrar na mesma vibração, e o universo possui as suas vibrações. Para alcançarmos essa harmonia com o universo, é simples. Você deve colocar os seus pensamentos na mesma frequência, e essas frequências são positivas e negativas. Então, pensamentos positivos, de prosperidade, de abundância, alegres, irão entrar na frequência positiva, e o irão atrair para você, tudo aquilo que deseja. Do mesmo modo, quando estamos com nossos pensamentos em frequências negativas, ou seja, pensando de maneira negativa, pensamentos que afastam de nós a prosperidade, ela irá se afastar. Por isso, como técnica para se aplicar, David ensina que devemos utilizar da técnica meditação, e uni-la aos pensamentos positivos. Vá para um lugar sossegado, escolha uma posição confortável, põe um som para relaxar, e medite naquilo que quer manifestar. Coloque o máximo de emoções possíveis, sinta como seria viver a vida que deseja, as coisas que você poderá fazer, sinta como é ter o que deseja. Retire os limites de sua mente, todos eles. Após isso, afirme para si mesmo, e para o universo, que você já conquistou aquilo que deseja, que a prosperidade está sobre a sua vida. Outra maneira de utilizar isso em sua vida, é escrevendo. Por isso, nesse momento, eu te convido a praticar, e a decretar aqui nos comentários, a sua prosperidade. Escreva que você é próspero, que tudo aquilo que deseja, o universo já separou para você. Aqui vão algumas frases que você pode utilizar. Eu mereço prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu atraio riqueza e sucesso com facilidade e naturalidade. Eu vivo em abundância e gratidão. Eu sou merecedor de prosperidade financeira e sucesso profissional. Utilize-as a seu favor, e deixe o universo lhe entregar aquilo que está solicitando. Se quiser saber mais sobre a lei da atração, neste momento na sua tela, está aparecendo mais vídeos do nosso canal. Clique e nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, inscreva-se para não perder nenhum vídeo que postamos. Deixe seu like para nos ajudar a crescer. Até a próxima!